Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gil Diniz da página Carteiro Reaça. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar parabéns ao Bernardo Custer, que levantou a questão aqui da cidade de São Paulo sobre a Agenda 2030 da ONU. Agenda essa que já virou lei na cidade de São Paulo e que foi promovida aí, dentre outros vereadores que participaram desse projeto, a vereadora do Partido Novo, Janaína Lima. E realmente o Bernardo tem razão. Essa agenda está cheia de ideologia de gênero, está cheia de empoderamento feminino, essa agenda feminista que nós conhecemos, fala demais aí de mudanças climáticas, um eufemismo para falar do aquecimento global, e uma série de outras coisas de uma agenda que nós conhecemos. Para você que não é da cidade de São Paulo, para você que não conhece, é muito aqui a cidade, esse trâmite político, não acompanha aqui os debates na Câmara de Vereadores, eu queria que você soubesse que a própria vereadora Janaína Lima, em 2007, em março, se eu não me engano, de 2017, ela protocolou um projeto chamado Virada Feminista, ou melhor, Virada Feminina, porque o termo feminista pega mal. Como repercutiu negativamente nas redes sociais e tudo mais, a mesma vereadora recuou, tirou o projeto, e um mês depois, uma vereadora do PSDB protocolou o mesmo projeto, a Virada Feminina, na cidade de São Paulo. Projeto esse que já foi aprovado virou lei a Virada Feminina. Ela existe, está no calendário oficial da cidade, com voto da vereadora do Partido Novo, a Janaína Lima. Outro detalhe, que talvez passe desapercebido a maioria, é o projeto da Sânia Bonfim, conhece? A vereadora do PSOL. Ela criou um projeto, falando aí sobre o aborto legal, para ampliar a rede que dá essa assistência às mulheres vítimas de estupro, e o que a legislação já prevê. A vereadora Janaína Lima votou a favor. Ela votou junto ao projeto do PSOL, da Sânia Bonfim. Eu gostaria de trazer para vocês aqui, essa questão, esse questionamento, não é ataque ao Partido Novo, não é ataque à vereadora Janaína Lima. São algumas críticas e alguns questionamentos para saber a posição de vocês. E antes que venham me criticar, falando ah, você é bolsonarista, você é isso, você é aquilo, eu apoiei a criação do Partido Novo, eu assinei, inclusive lá no primeiro encontro nacional aqui em São Paulo, eu estava presente, fiz ali a minha contribuição, recebi uma camiseta de vocês, a laranjinha, escrito Partido Novo, inclusive já fui até em audiência pública com essa camisa lá no início. Mas, quando eu comecei a ver a posição do Partido quanto à ideologia de gênero, na liberação de drogas, aborto, quando eu vi que o Partido é um Partido do Murismo, fica em cima do muro, não se posiciona, dizendo que dá liberdade aos seus filiados de ser conto ou a favor, eu pulei fora, deixei de apoiar e deixei de divulgar. Sabe por quê? Porque eu acho que a defesa da vida, desde a concepção, ela é muito mais importante do que você ter que defender cegamente o CEO do Partido. No Novo é assim, se você defende o assassinato, o extermínio de crianças no ventre materno, ali nos primeiros dias, desde a concepção, você é bem-vindo, você é abraçado. Mas, se você defende um outro candidato que não seja o CEO do Partido, você é expulso. Está lá no Estatuto do Partido. Podem conferir. Então, quando a gente critica o partido, quando a gente critica a atuação da vereadora da cidade de São Paulo, não é ataque. Nós questionamos e queremos uma posição para defender quando o partido estiver no rumo certo e criticar e tirar o nosso apoio quando, por exemplo, nessa agenda que a vereadora defendeu ontem em sua página no Facebook, ela é aprovada sem qualquer debate aqui na cidade. Então, Bernardo, parabéns aí pelo vídeo. Conte com o vídeo.